oiê pessoal sejam bem-vindos a polilandia eu sou a poli pessoal rodinha no pé porque tem feirinha no roblox tem item grátis gente mas é uma feirinha diferente que olha só esse mapa já deu vários itens grátis e agora tá chegando aí um outro como assim pode tá chegando um outro aí ó a gente vai clicar aqui tá aqui gente olha que linda que vai ser essa cabeça de nota musical mas tá aqui ó receba em quatro dias então eu vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo se você não é inscrito já se inscreva comenta e compartilha bora a gente chegar aos 16k e olha só chegando aqui se você ainda não fez é a primeira vez tá chegando aqui você vai ter que fazer esse palco aqui que é o primeiro palco para liberar esse espacinho tá e aí chegou aqui a gente vai o que vai dançar e olha progresso diário então a gente vai ter que entrar aqui quatro dias para fazer esse progresso vou começar aqui a dançar e a barrinha lá gente ó progresso vai subindo e aí e aí e aí e aí e aí e aí bom pessoal consegui aqui já fazer o progresso diário então a gente entra aqui por quatro dias para conseguir aqui o nosso item grátis bom pessoal fica ligadinho aqui na polilândia e eu espero vocês no próximo vídeo até lá